A nossa paraxá Coré, nós vamos, orando, eu pedi o Hélice e a Solange para entrar em contato conosco. Irmãos, nós vamos dar continuidade a paraxá que o Léo ensinou pela manhã e nós vamos voltar ao texto de Números no capítulo 16, que nós vamos continuar vendo sobre a questão da incredulidade e que eu, irmãos, pela primeira vez eu vi na palavra uma questão muito grave, que é essa questão sobre a incredulidade. Eu não tinha visto ainda no ângulo que a Bíblia ensina sobre a incredulidade. Aqui nós temos que Coré tomou consigo filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou também Adatã e Abirão, filho de Eliab, Lion, filho de Pelete, filhos de Rubem e encheram-se de presunção. Esse tomar, na nossa tradução aqui, está usando o verbo tomar, tomou consigo Adatã. Também nos faz uma indicação que Coré encabeça toda a rebelião. Então, ele é um principal instigador do movimento, aquele que toma os outros e os faz seguir por ele, né? Então, a Septuaginta também, a tradução dos 70, concorda que a mesma responsabilidade está sobre esse único personagem, Coré. E que ele toma os outros e os faz seguir. Tomar significa agarrar, segurar, apoderar-se de alguém com a intenção de, às vezes, colaborar com ele, às vezes, de ensinar para poder. A intenção é sempre ajudar, ajudar e ajudar e ajudar. É isso que é tomar também. Então, nós não devemos receber ajuda de qualquer pessoa. Nós temos que olhar quem é aquele que tenta nos ajudar. Por quê? Porque, biblicamente, a palavra de Deus diz que aquele que ensina o outro, que ele não é dono da vida do outro, ele apenas ensina. Se há uma operação maligna de rebelião ou de qualquer coisa na vida do outro, ele vai fazer isso trazendo as pessoas a si. Ele vai trazê-los para si. Então, por quê? Porque a Bíblia fala que, nesse caso aqui, eles vão investir contra o sacerdócio. Então, a Bíblia fala que nós não temos o direito de fazer isso. Por quê? Porque o homem não tem, só tem aquilo que do céu lhe for dado. Então, quem pode colaborar, quem pode ajudar, quem pode ensinar o povo, quem pode instruir, só aquele que recebe instrução do céu. Do contrário, ele vai ensinar. Ele tem que receber uma dosagem do Espírito, na realidade. Olha para você ver comigo em João, capítulo 3. Olha para você ver. Em João, capítulo 3. Por quê? Porque Coréia que toma, ele vai fazer os outros segui-lo. Ele vai fazer os outros segui-lo. E não levar o outro a Elohim. Ele vai fazer os outros segui-lo. Há uma diferença grande. Olha aqui em João, capítulo 3. Deixe-me chegar lá também. O que que João fala no capítulo 3? Versículo 27, é 26. Foram a João e disseram, Rabi, aquele homem que estava contigo além do Jordão, do qual destes testemunhos está batizando e todos vão ter com ele. João respondeu, o homem só pode receber o que do céu, o que for dado do céu. Ele está dizendo que Yeshua tinha autoridade para levar as pessoas a Donai. Era isso que ele estava dizendo, que João estava dizendo. Olha, passa as páginas da sua Bíblia e vem primeiro aos Coríntios. O que nós estamos mostrando? A forma que Coréia age é completamente ilegal. É completamente contra a Donai e a sua palavra. Primeiro aos Coríntios 4, versículo 6. Olha o que diz Paulo aqui. Ora, irmãos, eu apliquei estas coisas figuradamente a minha Apolo, por amor de vós. Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Está vendo? Não levantando um contra o outro. Pois quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebesse, por que te glorias? Como se não houveras recebido. Paulo está falando daquilo que João está dizendo no capítulo 3. Quando Coréia toma e faz aquela quantidade de homens, homens levidas, é segui-lo. Segui-lo. Olha Hebreus, capítulo 5. Vamos olhar esse detalhe ainda. Porque o verbo tomar ali tem grande significado. É tomar para si. É agarrar. Não é levar a pessoa a Donai. Você leva a pessoa a Donai pela palavra. Hebreus 5, versículo 4 e 5. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Elohim, como foi Arão. Ninguém toma para si esta honra. Ele está falando do sacerdócio. Assim também o machia não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote. Mas o glorificou, aquele que lhe disse, tu és meu filho e eu hoje te gerei. A palavra de João a Yeshua, a ramachia, está dizendo que ele tem autoridade para ser sumo sacerdote. Ele não tomou isso para si porque ele recebeu do pai. Ele sabia grande incumbência ele tinha. Olha, aí Tiago também vai repetir a mesma coisa. Que o homem só tem aquilo que do céu lhe for dado. Isso para você notar e prestar atenção que é ilegal toda tomada que Coréia faz daqueles 250 homens respeitados em Israel. Então, tomar tem a intenção de apoderar-se de, para furtar, para roubar, para usurpar a liberdade e os direitos espirituais que o outro tem. Olha, tomar tem a intenção de apoderar de, para roubar, para roubar a alma, para roubar a liberdade, para roubar o direito que você tem de servir a um único Deus. Como foi nos tomado o direito de celebrar Shabbat, hoje você conversa com os cristãos e ele diz, vocês são legalistas. Porque vocês guardam a lei. Ora, então nós temos que rasgar a palavra toda, a Torá, temos que rasgar os ensinos de Yeshua a todos. Nós temos que fazer essas coisas. Por quê? Porque a incredulidade, a falta de fé que ele usa ali, a incredulidade vai fazê-lo tomar para ele. Ele vai tomar para dar ao outro o quê? Aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É um coquetel de veneno. Porque quando você traz o outro a si e não o leva a donar, então quando você quer usurpar direitos que você não tem, você está dominando o outro, levando o outro a te seguir com uma poção de um líquido venenoso. Que é a incredulidade. Porque você vai fazer a obra de Deus na força da sua carne. Profeta é o cálice, é o cálice do atordoamento. É esse cálice, é o cálice da incredulidade, é o cálice do veneno. Por isso que Elohim fala para ele, eu quebrarei o teu braço, o braço da tua casa. Por que que eu quebrarei o teu braço? Porque você andou confiando em você mesmo, Eli. É isso que ele fala. Aqui, ele vai fazer a mesma coisa com Coré, ele vai estabelecer uma pena de morte. É isso que Elohim vai fazer para cessar a revolta. Então, Coré tomou homens, dominou-os. Como as pessoas ficam como estão apaixonados, que não tem controle sobre a paixão. É isso que é dominar, é isso que Coré fez. E esses se embriagaram do veneno de Coré. E passaram a fazer o que Coré desejava. Tem a força da carne e tem um espírito de revolta contra Adonai. Insurge contra Adonai ali, estabelecido para levar outros à mesma situação. Nós temos aqui, em números capítulo 16, três facções. Você veja aqui comigo. Os filhos de Levi, três facções da revolta. Os filhos de Levi, os filhos de Rubem e os notáveis. Nós temos aqui. Olha para você ver, capítulo 16. Você vê que vai culminar no capítulo 17, depois da terceira confusão com Adonai, a vara de Arão florescer para mostrar quem era o sacerdote. E se eles poderiam usurpar o direito do sacerdócio. Aqui você vê, Coré, depois os filhos de Levi, depois On, filho de Pelete e filhos de Rubem. Está vendo? Então, nós temos aqui três facções. Que são os outros e os notáveis. Os filhos de Levi, os filhos de Rubem e os notáveis. Isso dá um total de 250 pessoas. Eles se levantam em faces de Moisés, 250 homens, olha aqui no versículo 2. Príncipes da congregação. Então, eles não são os nascis que nós estávamos falando na semana passada. Príncipe apenas de uma delegação. Ele reina sozinho. Nascia isso. Mas aqui não é. Aqui são homens notáveis. Príncipes da congregação, respeitados nas solenidades. Todos os homens de posição. Então, aqui é igual o termo de nasci em números 13 que nós dissemos semana passada. Que eles são notáveis. Eles são inesquecíveis. Notável é uma pessoa que ela é notável pelo mal. Ou ela é notável em fazer o bem. Ela se torna inesquecível no meio da sociedade. Ela é incomum. É isso. É isso que é notável. Ou pelo conhecimento ou pela beleza. Nós demos um exemplo muito bom de Absalão. Absalão era notável pela sua beleza. Mas notável também pela sua vingança. Notável como homem mau. Que ele vai e põe fogo lá na plantação de Joab. Para chamar a atenção de Joab. Eram esses aqui. Eles querem chamar a atenção. Eles querem uma coisa os quais eles não têm direito. Então, ou então eles são justos aos seus próprios olhos. Se você notar a guerra ali contra os amonitas. Quando a nossa Raftará começa a falar em 1 Samuel no capítulo 11. Você vai ver Amon. A guerra contra os amonitas que Saul vai vencer. Ele vai se tornar rei de Israel. Ali Samuel vai e unge Saul em Gibeá. E então, quando o chefe dos amonitas se levanta. Ele diz, o que eu quero é furar os olhos de Israel. Não, não é furar. É arrancar os olhos. É isso que ele diz. Porque arrancando os olhos você não vê. E ele ganharia a guerra. Mas ele perdeu esta guerra. Depois Edequias, um príncipe de Israel. Ele começou a reinar aos 23 anos. O profeta Jeremias fala dele muito bem. Ele era um notável. Mas ele era um príncipe. Era um nascido de verdade. Ele comandava. E quando ele foi levado a Babilônia. Ele foi levado por causa da sua rebelião. Da sua dificuldade. Seus olhos foram arrancados. E ele foi levado cego. Símbolo da falta de visão espiritual. Símbolo da falta de enxergar as questões espirituais. E não andar na força do braço. Quando nós estamos orando Isaías 33. Nós estamos dizendo ali. Ó eterno. Não nos deixe andar. Quer ver ó. Ver capítulo. Não precisa ir lá não. Que eu vou ler para você. É aqui ó. Senhor tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã. Sê tu o nosso braço a cada manhã. Não devemos confiar no braço de carne. No braço do homem. É isso que nós estamos orando. Nós não devemos e nem podemos. Nós temos o dever de confiar unicamente no braço de Adonai. E não no braço humano. Porque nós estaremos assim estabelecendo a incredulidade. Números 16 no versículo 3. Eles se reúnem contra Moisés e contra Arão. Eles dizem basta. Basta. Chega. Chega. Eles falam. Toda congregação é santa. É consagrada. Você ouviu isso hoje pela manhã. A revolta aqui consiste irmãos. Primeiro. Eles contestam contra os privilégios dos sacerdotais. Por isso que nós fomos em Hebreus capítulo 5. Eles contestam os privilégios sacerdotais. A mesma coisa quando contestam contra Yeshua HaMashiach nos nossos dias. Estão contestando contra o sumo sacerdote. É a mesma revolta de Coréia. É a mesma revolta de Coréia. É a mesma revolta. Quando contestam contra o sumo sacerdote Yeshua HaMashiach. Ele só tem esta autoridade porque do céu ele recebeu. Por isso. O segundo é a contestação da revolta. O direito que esses se arrogam de queimar incenso no santuário. Os sacerdotes de queimar incenso. De oferecer cada manhã e a cada tarde o seu incenso, as suas orações e serem ouvidos. Eles se levantam então. Contra isto. É isso que consiste a revolta. Moisés ouve e faz a mesma situação do capítulo 3. Ele cai em suas faces. Ele vai orar. Como das outras vezes. Moisés vai propor os que queriam se apoderar do serviço litúrgico. A consultar Adonai. É isso que ele vai fazer aqui. Vocês querem o serviço litúrgico? Vamos consultar Adonai. Como vamos consultar? Com o incensário. O incensário é a instrumentalidade aqui de consulta. Ele diz, no salmista canta. Que pela manhã Adonai destrói os ímpios. Nas orações da manhã. Ele destrói os ímpios. É isso que ele fala. O salmista fala. Então, esses aqui querem esse serviço. De toda forma. Moisés diz, então vamos lá. Versículos 5 e 6. Então diz Coré a todos os seus seguidores. Amanhã pela manhã o eterno fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele é quem escolher fará chegar a si. Está vendo? A quem ele escolher fará chegar a si. Fazer isso Coré. E todos os seus seguidores. Toma incensário. Venha, venha para a presença de Adonai oração. Vamos ver quem é quem. Quem que ele escolheu. Vamos ver. É isso que Moisés vai fazer aqui agora. É por isso Moisés exige a presença do incensário. Pois a cerimônia é considerada como uma espécie de ordalho. Por isso que ela está incluída lá em Números capítulo 5. Ela é um ordalho. Ordalho é um julgamento pelas águas amargas. É a poção que vamos beber de águas amargas se permanecermos na incredulidade e praticarmos o adultério. Quem permanece na incredulidade está em adultério. Porque ele tem outro Deus. Para o direito, o ordalho é um caso excepcional. É excepcional. Por quê? Ele é um julgamento de Elohim pelos elementos naturais. Água e fogo. Água, a palavra. Fogo, o espírito. Então, ele é um julgamento de Elohim natural. Por elementos naturais. Água e fogo. O qual o acusado vai ter que tomar a poção e provar a sua inocência. É isso que aqui Moisés está fazendo. Ele vai convocá-los e vai levá-los a esta lei. Vamos ver esta lei no capítulo 5. Olha como é que é, como a mulher aqui vai. Essa lei para a mulher, ela tem uma dupla função. Quem habitará com fogo consumidor. Exatamente. Exatamente. Por isso que Moisés fala, tomos incensários. Vamos, vamos para a oração. Vamos para a presença de Adonai. Olha aqui. A mulher suspeita de adultério. Números capítulo 5, versículo 11. Disse mais o eterno a Moisés. Fala aos filhos de Israel e diz-nos. Quando a mulher de alguém se desviar e for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela sem o conhecimento do seu marido, e o fato for oculto aos olhos do próprio marido, por ela ter se contaminado em segredo, e não haver quem deponha contra ela, porque o caso foi feito em segredo, a idolatria, ela é mantida no coração, como é que você vai detectar uma situação dessa? Por isso que a prova de ordalho, ela é dificílima de obter, o julgamento através da prova de ordalho é difícil obter provas. Como é que vai obter provas? Como? A pessoa praticou lá dentro do seu coração. Tem um ídolo lá. O espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes por ela haver-se contaminado, sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes não se havendo ela contaminado, então esse homem trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará sua oferta por ela, a décima parte de um efe de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite nem porá incenso, porque a oferta de cereais de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória, que vai trazer à luz, o que está acontecendo? Tem que tomar uma poção. Se você sobreviver, você está inocentado. O sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do eterno. Em seguida, tomará água santa num vaso de barro, e tendo tomado pó que houver no chão do tabernáculo, a espargirá na água, e apresentará a mulher perante o eterno, soltando a cabeleira dela, e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais dos ciúmes. Nas mãos dos sacerdotes estarão as águas amargas e de maldição. O sacerdote a conjurará dizendo àquela mulher, se ninguém contigo se deitou, se não te apartares do teu marido pela imundícia destas águas amargas e de maldição, serás livre. Então, essa lei tem uma dupla função. Se a mulher foi repudiada por causa da sua falta, por má conduta, ela perde seus direitos. Se ela deitou-se com outro, ela perde os direitos. É isso que a Torá está dizendo. O marido, ao separar-se dela, ele não é obrigado a pagar a mulher o que lhe deve. Não é. Por quê? Porque ela o traiu. Por isso que você entende as filhas de Zé Lafeade. Quando elas vão consultar Moisés para dizer que elas têm direito à herança. Moisés, então, vai ouvir o eterno. E ele, então, recebe a resposta que elas têm direito. Por quê? Elas estão olhando aqui. Nosso pai não estava na revolta de Coréia. Não estava junto com aquele que se rebelou contra Elorris e levou a muitos a beber este veneno aqui. E não sobreviveu. Meu pai não estava, elas falam. Temos direito à herança. Elas eram inocentes. Moisés olhou a lei, orou a Elorris e deu o direito de herança a elas. É isso aqui. Porque as nações que se mantêm na incredulidade não terão direito à herança. Todo aquele que se mantém em incredulidade não terá direito à herança. Porque vão seguir a um homem que tem um Deus no seu coração. É o seu eu e o seu ego. É o Deus dele mesmo. Por isso que ele tem um Deus interior. Ele peca lá no interior do seu coração quando só vê Elorris. Por isso que a prova é difícil de se obter. Aí você vai ver, ó. Se ela bebe aquela água amarga de maldição, as suas pernas vão inchar se ela tem culpa. E ela não terá direito de herança. E ela levará, desatorar aqui a sua iniquidade, irmãos. Nós não estamos falando de um relacionamento simplesmente de homem e mulher. Nós estamos falando de algo muito mais profundo que é manter um Deus no seu coração. Não tem... A Bíblia não tem acordo. O acordo com quem tem outro Deus a não ser Elorris. Não há acordo. Se a mulher é inocente, por isso que a lei dá a ela... A lei tem função de libertá-la, de inocentá-la. Porque a mulher sendo inocente, ela não será repudiada pelo seu marido. Ela vai garantir os seus próprios direitos. O marido aqui é Adonai. O marido aqui é Adonai. Moisés propõe o ordalho para obter prova. Por quê? Porque ele censura Coréia e todos os seus seguidores por querer se apropriar dos direitos sacerdotais. Olha aqui. Olha números no capítulo 16. Você vai ver que isso é muito mais sério do que nós imaginamos. Irmãos, o que eu quero falar é que o adultério é uma das interdições maiores da moral bíblica. O adultério significa que você tem e eu temos outro Deus. E você está traindo Adonai, o seu marido. E você não tem direito de trair Adonai. Não tem, nem você nem eu. Olha o versículo 7. Põe neles fogo no incensário que ele chama todo Coréia e os seus para vir diante de Adonai para saber quem Elohim elegeu. Olha aqui. Perante o eterno. O homem é quem o eterno escolheu. Este será santo. Isso vos é suficiente, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coréia. Ouvi agora, filhos de Levi. Porventura pouco é para vós que o Elohim de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si a fim de fazer-lhes o serviço do tabernáculo do eterno estar diante da congregação para servi-la. Ele te fez chegar a si a todos os seus irmãos, os filhos de Levi contigo e também procurais o sacerdócio pelo que tu e todos os teus seguidores estais congregados contra Adonai. Quem é Arão para que murmureis contra ele? É isso que é o centro desta palavra exatamente uma interdição bíblica muito séria. Coréia tinha outro Deus. O seu eu e o seu ego. Não se submetia. Então Moisés vai levá-la a esta prova extremamente difícil este julgamento de ordalho para um julgamento extremamente difícil de obter provas porque ele é interior, irmãos. É dentro do nosso coração. É aqui que nós guardamos o ídolo pior. Não é o ídolo feito de prata, de ouro, de pedras preciosas ou de barro ou de qualquer coisa. É aqui dentro. É aqui dentro. Quando desejamos o que é do outro nós já adulteramos. Quando nós desejamos ser sacerdotes Deus aqui como Coréia desejou o domínio do serviço litúrgico ele já tem outro Deus. Ele não se submete nem a Adonai nem a ninguém porque ele propõe para si mesmo o adultério. automaticamente ele se aparta de Adonai. Vamos ver. Esse aqui é o capítulo 23. Um dos maiores é um dos maiores textos na Bíblia maiores não, não é tão grande não só 49 versículos Mas que fala sobre o adultério Ele vai falar das duas casas Olá e Olibá Olá significa em algumas traduções em sua tenda Olibá é minha tenda Olha aqui Olha a conversa do profeta sobre o adultério Olha aqui Das duas casas Da casa de Davi e da casa de Israel Veio a minha palavra do eterno Filho do homem Houve duas mulheres filhas de uma mesma mãe Estas se prostituíram no Egito Prostituíram-se na sua mocidade Ali foram apertados os seus peitos E ali foram apalpados os seus seios da sua virgindade Os seus nomes eram O Olá Em algumas traduções fala que é a sua tenda A mais velha O Olibá Sua irmã Foram minhas Tiveram filhos e filhas Quanto aos seus nomes Samária É o Olá A capital do reino do norte E Jerusalém É o Olibá Capital do reino do sul Prostituiu-se o Olá Sendo minha Enamorou-se dos seus amantes Dos assírios Seus vizinhos Que se dressiam de azul Governadores e sátrapas Todos jovens de cobiçar Cavaleiros montados a cavalo Assim cometeu ela Suas devassidões com eles Que eram todos a flor Dos filhos da Síria Com todos aqueles De quem se enamorava Com todos os seus ídolos Se contaminou Confiou no braço da Síria As suas impudicícias Que trouxe do Egito Não as deixou Porque com ela Se deitaram na sua mocidade E eles apalparam Os seios da sua virgindade Derramaram sobre ela Sua impudicícia Portanto a entregarei Na mão dos seus amantes Na mão dos filhos da Síria De quem se enamorara Estes descobriram a sua vergonha Levaram seus filhos E suas filhas Mas a ela mataram a espada Ela se tornou um provérbio Entre as mulheres E sobre ela executaram juízos Vendo isto a sua irmã O Olibá Corrompeu o seu amor Mais do que ela E as suas devassidões Foram maiores Do que da sua irmã Enamorou-se dos filhos da Síria Dos governadores E do Sátra Para seus vizinhos Vestidos com primor Cavaleiros que andam Montados em cavalos Todos jovens De cobiçar De desejar Vig se tinha contaminado O caminho de ambas Era o mesmo Aumentou as suas impudicícias Pois viu homens Pintados na parede Imagens dos caldeus Pintados de vermelho De lombos singidos Tendo largos turbantes Sobre as cabeças Todos com parecer de oficiais Semelhante aos filhos de Babilônia Na caldeia Terra do seu nascimento Ela se enamorou deles Ao lançar sobre eles os olhos E lhes mandou mensageiros A caldeia Então vieram a ela Os filhos de Babilônia Para o leito dos amores E a contaminaram Com as suas impudicícias E ela se contaminou com eles Então apartou-se deles A alma dela Assim pôs A descoberto As suas devassidões E descobriu A sua vergonha Então a minha alma Se apartou dela Como já se tinha apartado A minha alma Da sua irmã Todavia ela multiplicou As suas prostituições Lembrando-se dos dias Da sua mocidade Em que eles se prostituíram Na terra do Egito Apaixonou-se dos seus amantes Cujos membros São como os de jumentos Está falando aqui De membros viril Cujo fluxo É como de cavalos Olha a linguagem profética Violenta Assim trouxesse a memória A luxúria da tua mocidade Quando os do Egito Apalpavam os seus seios E os peitos da tua mocidade Por isso Ó Olibar Assim diz o Eterno Eu suscitarei contra ti Os teus amantes Dos quais se tinha apartado A tua alma E os trarei contra ti E os trarei contra ti De todos os lados Os filhos de Babilônia Todos os caldeus De Pecóde De Soa De Coa De todos os filhos Da Síria com eles Jovens de Cobiçar Governadores e Sátrapas Todos eles Oficiais E homens de renome Todos eles Montados a cavalo Virão contra ti Com armas Carros e carroças E com ajuntamento De povos Por sião contra ti Em redor Com pavês Escudos e capacetes Entregar-te a eles Para juízo E julgar-te-ão Segundo os seus direitos Porém contra ti O meu zelo E usarão de indignação Contigo O nariz E as orelhas E as orelhas Te tirarão E o que te ficar De resto Cairá a espada Teus filhos E tuas filhas Eles tomarão E o que ficar Será consumido Pelo fogo Olha Veja aqui comigo Versículo 31 No caminho de tua irmã Andaste-os Por isso entreguei O seu copo Na sua mão Assim diz o eterno Elohim Beberás o copo Da tua irmã As águas amargas Está vendo? Fundo e largo Servirás de riso E escarne Pois o copo Leva muito De embriaguez E de dor Te encherás O copo De tua irmã Samara É o copo De espanto E de desolação Este é o copo Esta é aquela Água amarga Que o profeta Está falando Que vai acontecer Aqui É essa água amarga Que você Também beberá Se você Continuar Confiando No braço De carne Se você E eu Continuarmos Confiando No braço Humano Você vai beber Deste cálice Toda incredulidade Está descrita Aqui Você sabe Você sabe Que Aqui A incredulidade Você viu ali Em números 16 Gera revolta A incredulidade Faz motim A incredulidade Que gera Estas coisas Foi o que aconteceu Com Coré Datã E Abirão A incredulidade Você sabe É falta De adesão Adonai É falta De fé Incredulidade É falta De fé Quando nós Estamos dizendo Que nós estamos Tocando Shofar Sobre a rua Sete de setembro E sobre os moradores Do centro da cidade É para que eles Venham santificar Shabat É para confrontá-los Com o sete Que é santidade Que é poder E que é autoridade E com a voz Do Shofar Isto é fé E vocês verão Que restauração Não é isso Que a prefeitura Está fazendo Dando de beber Coisa amarga Dando de beber A população Fel Que são drogas São bebidas Que eles autorizam Quando ficam Na orgia É isso Que a prefeitura Está dando Para eles Para levar E nós precisamos Fazer ouvir A voz Do Shofar Para que Eles sejam Despertados Nós temos Que ter misericórdia Deles Para que eles Sejam Despertados Olha que Yeshua Vamos lá Em Marcos Capítulo 9 Vamos ver O que Yeshua Fala Sobre essas questões Marcos Capítulo 9 Se você tem Algum respaldo No sumo sacerdote Yeshua Armashia Se você tiver Respaldo Para qualquer Incredulidade Você arranja Na sua bíblia Onde tem Para você nos mostrar Tá A incredulidade Gera revolta E monta Motim Por que? Porque são os notáveis Que se levantam assim Olha aqui o que diz Yeshua Armashia No capítulo 9 De Marcos A partir do versículo 14 A cura De um homem Possesso Quando se aproximaram Dos outros discípulos Viram grande multidão E alguns escribas Que discutiam com eles Assim que a multidão Viu a Yeshua Tomada de surpresa Correu para ele E o saudava Ele perguntou Aos escribas Que discutisse com eles? Um homem Dentre a multidão Respondeu Mestre Trouxe-te o meu filho Possesso De um espírito mudo Este Onde quer que o apanha Lança-o por terra E ele espuma Ranja os dentes E vai se secando Roguei aos teus discípulos Que o expulsassem Mas não puderam Yeshua respondeu Ó geração Incrédula Ó geração Incrédula Até quando Estarei convosco Até quando Vos sofrerei Trazei Mô Geração Incrédula Eles o trouxeram Quando o espírito Viu a Yeshua Logo agitou O menino Com violência Caindo ele Por terra Revolvia Se espumando Perguntou Yeshua Ao pai Do menino Quanto tempo Há que Lhe sucede isso? Respondeu ele Desde a infância Muitas vezes O tem lançado No fogo Na água Para o matar Mas se tu podes Fazer alguma coisa Tem compaixão De nós Ajuda-nos Diz-lhe Yeshua Se tu podes Tudo é possível Ao que crer Tudo é possível Ao que crer Tudo é possível Imediatamente O pai do menino Exclamou Eu creio Ajuda-me A vencer A minha falta De fé Ajuda-me A não viver Confiando No homem Como Coré Como todo aquele Que monta motim Ajuda-me A não seguir Os homens A não seguir As culturas Tanto judaica Quanto Cristã Ajuda-me A ter fé Todas as duas Culturas Matam O que não vai te matar A incredulidade Vai te fazer Beber o cálice De fé Porque quando você E eu temos Incredulidade Porque você Não é uma Com seu marido Você não é um Com seu marido Com a sua esposa É isso Ajuda-me A minha fé Vendo Yeshua Que a multidão Concorria Repreendeu o espírito Imundo Dizendo Espírito Mudo e surdo Eu te ordeno Sai dele E nunca mais Entre nele O espírito Clamando e agitando Com violência Saiu deixando Como morto Ao ponto de muitos Dizerem morreu Mas Yeshua Tomando pela mão Ergueu e se levantou Quando entrou em casa Os seus discípulos E perguntaram em particular Por que não podemos expulsá-lo? Respondeu eles Esta casta Só pode sair Por meio De oração Por isso que Moisés Os lé Tome os incensários Vamos diante Do objeto do culto Que é Adonai E vamos ver Quem é Quem é Que ele elegeu Quem é Que ele elegeu É isso que Moisés Faz ali Veja Mateus Capítulo 14 Quando Yeshua Anda sobre as águas Olha aqui Mateus Capítulo 14 De 22 A 31 Olha aqui Se você encontra Em Yeshua Armashia Alguma Se você achava Que você tinha esperança Que ele ia cobrir A sua incredulidade Não Você não vai encontrar Na Bíblia Porque ele Trazia as pessoas Ao Pai Não levava ele Ele levava ao Pai Adonai A sua Torá Eu e o Pai Somos um Ele disse Olha só Logo em seguida Mas eu quero ir aqui Mas observa Respondeu Versículo 28 Respondeu Pedro Senhor Se tu és Se és tu Manda-me ir ter contigo Por sobre as águas E ele disse Vem E Pedro Descendo do barco Andou por sobre as águas Parei ter com Yeshua Mas observando O vento forte Teve medo E começando a afundar Clamou Senhor Salva-me Imediatamente Yeshua estendeu a mão Tomou Ele disse Homem Anão Que o Léo Estava falando de manhã Homem de pequena fé Por que duvidasteis Homem de pequena fé Por que duvidasteis É isso que ele está dizendo Irmãos Yeshua no capítulo 16 Aqui de Mateus Ele vai nos alertar Para tomarmos cuidado Contra as doutrinas Que geram Incredulidade Contra as doutrinas Que vão gerar Incredulidade Cuidado Cuidado Olha aqui Do versículo 1 ao 12 Esse nós temos que ler todo Chegando-se os fariseus E os saduceus Para o tentarem Pediram que lhe mostrasse Um sinal do céu Yeshua lhe respondeu Chegada a tarde Dizeis haverá bom tempo Pois o céu está avermelhado E de manhã Hoje haverá tempestade Pois o céu está de vermelho Sombrio Hipócritas Sabeis interpretar A face do céu E não conheceis Os sinais dos tempos Uma geração má E adúltera Pede um sinal E nenhum sinal Lhe será dado Senão do profeta Jones E deixando-os Retirou-se Passando seus discípulos Para o outro lado Tinham se esquecido De levar pão Disse-lhe Yeshua Cuidado Acautelaivos Do fermento Dos fariseus E saduceus Fermento São doutrinas Que nos levam A viver Confiando Na força Do braço Humano Do jeito Que ele quebrou O braço Da casa de Eli Ele quebrará o seu Sem oportunidade De reconstrução Sem chance Yeshua percebendo isso Diz Homens de pequena fé Homens anões Por que discutis Entre vós Sobre o que não ter Não terdes trazido pão Não compreendeis ainda Nem vos lembrais Dos cinco pães Para cinco mil homens Dos quantos cestos Recolhestes Nem dos sete pães Para quatro mil E de quantos cestos Recolhestes Como não compreendestes Que não vos falei A respeito de pão Mas que vos Acautelaivos Do fermento Dos fariseus E dos saduceus Esses dois partidos Políticos Discutiam entre si Saduceu não cria Na morte Da natureza carnal Não era capaz de crer Então compreenderam Que não disseram Que não disseram Que se acautelassem Do fermento do pão Mas da doutrina Dos fariseus Da doutrina Que te leva A incredulidade A confiar em você mesmo Ou a confiar Em algum homem Ou a confiar Em algum homem Abacuque diz Que o homem piedoso Terá que viver De fé O que nós estamos orando Em Hebreus 10 Diz isso Se você começou A sua carreira Vivendo de fé Você tem que perseverar Para que essa fé Não seja morta Não venha ser Essa fé Alguém não venha E mate esta fé Que é muito comum Que é muito comum Mate esta fé É isso que nós estamos orando Em Hebreus capítulo 10 Para que não matem Para que não matem a nossa fé Não matem a nossa fé E te dê um caminho De incredulidade Que você vai ser inserido Lá em Apocalipse Vai tomar o cálice Do atordoamento Juntamente com a Babilônia Juntamente Olha Abacuque O homem piedoso Terá que viver De fé Enquanto espera Que é que enquanto espera Espera quem Pastora santa Espera O rei Messias Enquanto ele espera O rei Messias Olha aqui Abacuque Capítulo 2 Olha o que que Abacuque Diz aqui Do versículo 1 ao versículo 4 Ele vem dizendo aqui Sobre a visão Olha sobre a minha torre de vigia Eu estarei Com fé Sobre a fortaleza Me apresentarei Eu vigiarei por mim mesmo Para ver o que fala comigo O que eu responderei A esta queixa Então o eterno me respondeu Escreve a visão Torna bem legível Sobre tábuas Para que aquele que a ler Corra com ela Corra com a mensagem A mensagem de fé E não de incredulidade Todo aquele que vive Uma vida de incredulidade É prostituto É prostituto Ele tem outro Deus Coretinha Outro Deus Por isso que é a prova de ordalho Por isso que é uma Que é um julgamento Natural Porque é feito pela água Palavra E pelo fogo O espírito Todos morreram Não de mortes naturais Mas morreram Por causa da incredulidade E ter levantado E ter levantado um ídolo No seu coração Olha aqui o que é que ele fala Porque a visão é ainda Para o tempo determinado E até o fim Falará Versículo 3 E não mentirá Se tardar Espera-o Porque certamente virá E não tardará E aí A parte A Do versículo Eis que a sua alma Se incha Não é reta nele Se incha por quê? Cheio de orgulho De soberbo E de presunção Como Coret Atanha e Abirão Aí Ele diz Mas o justo Pela fé viverá Aí ele vem falando Outra vez Do soberbo Tanto mais Que por ser dado Ao vinho É desleal Está vendo? Ele é desleal Ele é infiel Adonai Ele é incrédulo Ele é infiel A incredulidade É algo muito sério Não tem relacionamento Com Elohim Se você e eu Confiarmos No nosso braço De carne Ou em qualquer pessoa Ou em qualquer nação Ou em qualquer povo Ou em qualquer coisa Palpável A vida do justo É uma vida de fé Enquanto espera Se surgir a incredulidade Aqui ele vem falando Olha aqui Não eu quero ir No versículo 16 15 Oiê Na nossa tradução Ai daquele Que dá de beber Ao seu companheiro Que lhe chega O seu odre E o embebeda Para ver a sua nudez Né? Ébrio Serás farto De ignomínia Em lugar de honra Bebe tu também E ser como Incircunciso Está vendo? Como aquele Que não tem O seu coração Circuncidado Seus ouvidos Circuncidados Sua boca Não é circuncidada Se como Incircunciso Bebe Do veneno Que eu darei A beber A Babilônia É isso que ele diz Bebe Das águas amargas Da prova De ordalho Que Moisés Levou Coréia Datã E Abirão E os 250 Homens A viverem A passarem Pelo julgamento Divino Né? Porque Olha aqui O cálice Da mão direita Do eterno Se voltará Sobre ti E ignomínia Cairá Sobre a tua glória O cálice O cálice Da ignomínia Da mão direita Do eterno Se voltará Sobre ti Se voltará Sobre ti Então Se surgir A incredulidade Nós devemos Lembrar Que nós não podemos Permitir que ela viva Senão eu vou beber Este cálice Ó Tá vendo? Agora eu quero te levar Em Apocalipse No capítulo 16 São as sete taças Da ira Do eterno Uma delas É o cálice Da Incredulidade É o cálice É a poção Que Elohim Fará beber Olha aqui As sete Últimas Pragas No versículo 2 O primeiro saiu E derramou A sua taça O primeiro anjo Versículo 3 O segundo anjo Derramou A sua taça No mar No mar Versículo 4 O terceiro anjo Derramou A sua taça Nos rios E nas fontes Das águas E elas se tornaram Em sangue Aí ele vem falando Então ouvi o anjo Das águas Dizer Justo és tu O eterno Que és E que eras O santo Porque julgastes Estas coisas Por quanto Derramaram O sangue Dos santos E dos profetas Porque queriam Viver em Incredulidade E os profetas Os chamavam De prostitutos E de Adúlteros Porque Adulteraram Contra Elohim Então Também tu lhe deste Sangue a beber São merecedores Disso Ouvi uma voz Do altar Responder Na verdade O eterno Elohim Todo poderoso Verdadeiros E justos São os teus juízos O quarto anjo Versículo 8 Derramou A sua taça Sobre o sol Ó o versículo 10 O quinto anjo Ah mas mesmo assim Olha só Derramou A taça Sobre o sol E E foi permitido Que abrazasse Os homens Confogou Os homens Foram Abrazados Com grande calor Blasfemaram Contra o nome De Elohim Que tem poder Sobre estas Pragas Mas não se arrependeram Para lhe dar Em glória Não se arrependeram Da sua Incredulidade Do seu pecado O quinto anjo Derramou a sua taça Sobre o trono Da besta Olha o versículo 12 O sexto anjo Também Esse não se arrependeram Das suas obras Olha o finalzinho Do versículo 11 Não Blasfemaram Contra o Elohim Do céu E não se arrependeram Das suas obras O sexto anjo Derramou a sua taça Sobre o grande Rio Eufrates Aqui é contra O falso profeta E contra a boca Do falso profeta Olha aqui Versículo 13 Então vi Três espíritos Imundos Semelhantes a rãs Saírem da boca Do dragão Da boca Da besta Da boca Do falso profeta Está vendo? Porque não tinham Seus lábios Circuncidados Desviaram o povo Levaram o povo A confiar em homens E em coisas E abandonaram Elohim de Israel Então eles São espíritos De demônios Que operam sinais E vão ao encontro Dos reis De todo mundo Afim de congregá-los Para a batalha Naquele grande dia Do Elohim Todo poderoso Eis que venho Como ladrão Bem-aventurado Aquele que vigia Que guarda Suas vestes Para não sujá-las Com as obras Da carne Para não andar nu E não se veja Sua vergonha Então congregaram Os reis No lugar Que em hebraico Se chama Armagedon Agora o sétimo anjo Derramou a sua taça No ar A sua grande voz Do templo Do céu Do trono Dizendo Está feio Houve relâmpagos Vozes Trovões E grandes terremotos Como nunca tinha havido Desde que há homens Sobre a terra Tal foi o terremoto Forte e grande A grande cidade Fendeu-se em três partes As cidades das nações Caíram Elohim se lembrou Da grande Babilônia Para lhe dar o cálice Do vinho Da indignação Da sua ira É o cálice Da poção Que fará beber E a mulher Então inchará As pernas Inchará o ventre E ela então Deitou-se Com outro marido E ela não Foi encontrada Inocente Porque ela tem Outro Deus Ela vai beber O cálice Isso é Prova Que Moisés Leva Coréia Datã E Abirão E os seus seguidores Diante Com os incensários Diante de Adonai Se você Permanecer Na incredulidade Você beberá Deste mesmo Cálice O cálice O cálice Do furor De Adonai Essa poção Que está lá Amargo De fel Que vai fazer Inchar o seu ventre E você estará Sob maldição Vamos lá No capítulo 51 De Isaías Para encerrar Capítulo 51 De Isaías Olha como ele vai Livrar Israel Vai livrar Desse cálice Porque no capítulo 50 ele diz Eu não te dei Carta de divórcio Eu teu marido Não te dei Carta de divórcio Ele diz Capítulo 50 No capítulo 51 Ele vai dizendo Ouvi vós Que seguis a retidão Os que buscais Ao eterno Olhai para a rocha De onde fosse Cortados E para a caverna Do poço De onde fosse Escavados Olhai para Abraão Vosso pai Para Sara Que vos deu a luz Sendo ele só Eu o chamei O abençoei E o multipliquei O que ele está dizendo? Olha para o vosso pai Que viveu de fé Sois filhos de Abraão Sois filhos da fé E não da incredulidade Sois filhos da fé E não da incredulidade Sois filhos da fé O eterno certamente Consolará a Sião E consolará Todos os seus lugares Assolados Ele fará o seu deserto Como o Éden E os seus ermos Como o jardim Do eterno Gozo e alegria Se acharão nela E ações de graça E sonhos de cânticos Então ele diz Atendei-me povo meu Nação minha Inclinai os ouvidos Para mim De mim sairá Torá E a minha justiça Se estabelecerá Como luz dos povos Perto está A minha retidão Vem saindo a minha salvação E os meus braços Julgarão Os povos As ilhas Me aguardarão E no meu braço Esperarão E não no braço De carne Não espere Nem no teu braço Porque o teu braço Se você esperar nele Adonai vai quebrá-lo E você ficará sem braço Por causa da sua incredulidade Isso aí Aí ele diz No versículo 7 Tchau Ouvi-me vós Que conheceis o que é reto Vós povo Em cujo coração Está a minha Torá Não temais O opróbrio dos homens Nem vos turbeis Pelas suas injúrias Pois a traça Os roerá Como um vestido O bicho Os comerá Como a lã Mas a minha retidão Durará para sempre A minha salvação De geração Em geração Desperta Desperta Veste de força O braço Do eterno Quando você anda Por fé Você é braço Dele Olha aqui Desperta Como nos dias passados Como nas gerações Antigas Não foste tu Que cortasse em pedaço A rabe E trespassastes Ao dragão Não fostes tu Que secasse o mar E as águas Do grande abismo Que fizesse um caminho No fundo do mar Para que passassem Os remidos Os resgatados Do eterno Voltarão Entrarão em sião Com júbilo Perpétua alegria Cororá suas cabeças Gozo e alegria Alcançarão E tristeza e gemido Fugirão Eu, eu sou aquele Que vos consola Quem és tu Para que temas O homem que é mortal Ou filho do homem Que não passa de erva Que te esqueces Do eterno Que te criou Que estendeu os céus Fundou a terra E temes continuamente Todo dia O furor do angustiador Quando se prepara Para destruir Onde está o furor Do que te atribular O exilado Cativo Deprensa Será solto E não morrerá Na masmorra O seu pão Não lhe faltará Pois eu O eterno Teu Elohim Que agita o mar De modo que Bramem as suas ondas O eterno Do exército É o seu nome Eu pus as minhas palavras Na tua boca Congregação Reouvo-te E te cobri Com a sombra Da minha mão Eu que plantei Os céus No seu lugar E fundei a terra E que diga Sião Tu és meu povo Desperta Desperta Te levanta Te ó Jerusalém Que bebestes Da mão Do eterno Cale Do seu furor Quando tu Te prostituístes E aí Que bebeste Do teu Elohim Pelo que Pelo que agora Houve isto Ó Prece Embriagada Mas não Divinha Assim diz o eterno O eterno Teu Elohim Que pleiteará A causa Do teu povo Eu tomo Da tua mão O cálice Do atordoamento O cálice Do meu furor Nunca mais Dele Beberás Se você Se arrepender E viver De fé É isso Que ele está falando Abaixa-te Mas poluei Nas mãos Do que te Estristeceram E que dizem A tua alma Abaixa-te Para que passemos Sobre ti E tu pusestas As tuas costas Como chão E como rua Para os que passavam Pai Nós queremos Te agradecer Nós queremos Te louvar Porque tu abres A tua palavra Para nós Ajuda-nos Ó Pai A toda esta Congregação Aqueles que estão Aqui conosco E aqueles que estão Distantes A viverem Uma vida De fé A deixarem Toda a incredulidade Todo Deus Que nós levantamos Dentro de nós mesmos Para podermos Seguir Nós não queremos Isso para nós Nós queremos Viver de fé Porque o justo Espera Pela sua fé Ele vive de fé Dá-nos Ó Pai A capacidade De aprendermos Contigo A viver Por fé É o que nós Te pedimos Em nome De Yeshua O nosso Mashiach Amém Mashiach